Aviso, esse vídeo tem como principal objetivo a comédia. E aí pessoal, tudo bem? Uou! Acenda a fogueira do Dark Souls 7, parceiro! Azul do futuro na nave! Só queria dizer que o LeafBR fez um vídeo sobre o mesmo assunto há uns dias atrás. As crianças que não vão com a minha cara devem estar pensando Ai, ai, finalmente vai admitir que copia ele, né? Errado! Leaf postou o vídeo dia 24. E eu, Azul I, comecei a gravar no dia 21 de janeiro. Uuuuh! Tá, é só isso mesmo. Eu não sei o que os cuquinhos querem de mim. Em um vídeo ele faz mais visualizações do que eu faria em dois meses. Que medo é esse, velho? Só posto pra aliviar a minha dor do passado. Porque no futuro eu tô muito bem. Junto com a vermelha, o nosso mascote fofinho. Ele está naquela fase de querer ser musculoso. Por favor, ignorem. Enfim, obrigado pela atenção e até mais. Recentemente explodiu um clipe de uma streamer va... Nobre senhorita tendo uns ataques de estrelismo porque as pessoas não doaram dinheiro pra ela. Como eu escrevi a minha conversa sobre como eu preciso de subs? E para manter o stream se você gostou do conteúdo e blá blá blá? Como isso resulta em zero subs? Há regulars aqui. 5 dólares por mês. Aparentemente essa... Coisa... Acha que seu conteúdo é tão bom? Tão tecnologicamente avançado? Que o fato das pessoas não doarem algo no período de uma hora é o suficiente para ofender? Como se alguém estivesse falando que a mãe dela jogasse Roblox ou algo parecido? Isso é uma coisa que me deixou meio pistola porque eu sempre quis fazer lives pra 20 pessoas. Algo divertido, casual, que ninguém precisasse doar pra ter acesso. Meu único pagamento seria a sua felicidade. Agora, sempre que você critica uma mulher, surge o lendário cavaleiro justiceiro da internet. Normalmente o seu único argumento é esse. Você não gosta de mulher, seu inchelzinho. Agora dá licença que eu vou doar 500 reais pra ela mostrar o pezinho. Eu nem ao menos sei o que isso significa. Dá pra falar que nem gente, por favor? Por que esses mongols ficam inventando essas gírias novas? Será que podemos voltar pra década de 40 quando chamávamos as gatinhas de broto? Ao invés de pedir likes, eu pediria o seu supimpa. Sim, eu gosto das minas gamers, mas principalmente da vermelha, que conquistou o meu coração. Definitivamente eu não tô sendo obrigado a falar isso. Tem essas duas criadoras de conteúdo, que se chamam Kiu, e a análise da namorada, que são muito boas. Eu gosto porque elas não usam os melões, não apelam, apenas mostram o jogo, que é o que você espera que uma garota gamer faça. Eu tô tirando isso do caminho, porque acredite ou não, tem muita gente defendendo essa donzela em apuros. Ela só está atacando porque é mulher, e mulher não pode ser gamer, né? Não, bobinho, é porque ninguém gosta de gente gananciosa que faz tudo por dinheiro. Mulher, homem, velho, alienígena, resendível, não importa. Se a pessoa é gananciosa ao ponto de deixar o seu público mal por conta de uma graninha, ela vai sofrer hate. Eu não entendo, tem tanta criadora de conteúdo bacana, pra que perder tempo idolatrando isso? Como você tem horas de tempo para me assistir, e não 5 dólares? Eu não sei, o que você está fazendo com a sua vida, onde você tem horas de tempo para assistir Twitch, e não 5 dólares para oferecer para o conteúdo que você está assistindo? Tá, legal, mas que tipo de conteúdo essa sensação das lives pode colocar na mesa pra gente? Deve ser alguma coisa que altera a nossa percepção da realidade. Porque o Germanovel 5 fez uma live montando um parque de diversões, onde todos poderiam interagir controlando o robozinho, sem cobrar absolutamente nada. Pelo contrário, ele se endividou pra realizar esse evento. Com certeza deve ser um conteúdo digno de Hollywood. Ela só reage a vídeos. Ai, ai, seu hipócrita, você também só reage a vídeos e passa sua opinião. Que diga-se de passagem, é sempre errada, porque é diferente da minha. É, mas pelo menos eu não cobro ninguém por isso, ou fico humilhando as pessoas que não viraram membros. Mas o que é isso? Eu nem tenho o botão de membros ativo. O ponto é que não importa o quão fantástico ou incrível é o conteúdo de uma pessoa, ela não pode cobrar por isso. Quem tem que ver se ela merece ou não, é o público, são vocês, pessoal. O comportamento dessa senhorita é simplesmente patético, Ninguém deveria aceitar uma coisa dessas, muito menos apoiar. Porque é como, as pessoas realmente não me respeitam como criador de conteúdo. Pra mim isso é uma grande estratégia dela. Esses clipes dando rage tem o costume de viralizar bastante na internet. E no final do dia, é isso que importa pra esse streamer? Atenção? Independentemente de ser boa ou ruim, o seu público vai dar uma subida, com certeza. Talvez ela até ganhe uns subs? Claro que alguém desse calibre já se envolveu em outras polêmicas. Que surpresa, não é? E pelo mesmo motivo. Se você assiste o Twitch como um não-donating, não-sub, você está leechando. Isso significa que você se sente ruim sobre isso? Eu não sei. Mas a realidade é que você está leechando. O ponto principal dessa gênia do Minecraft é que as pessoas que assistem e não contribuem de alguma forma, são parasitas. O que de cara é uma coisa bem burra de falar, por vários motivos. Desde a galera que faz a divulgação, boca a boca. Eu realmente preciso parar com isso, né? Ou a sua live que vai ficar no topo porque tem mais pessoas. Mas o principal, sempre passa uma propaganda quando você abre a stream. Então todo mundo contribui de alguma forma. Pra piorar, essa mina não faz nada. Ela é mais chata do que eu. Apenas reage às coisas. Só que nem consegue criar uma linha de raciocínio. Porque constantemente pausa o vídeo pra chorar e pedir dinheiro. Eu sei que o pequeno Pedrinho vai ter uma certa dificuldade de notar o diferencial entre eu, ou até mesmo os outros youtubers de comentários, dessa garota. Então vamos lá. Min contar piada sem graça. Min expressar opinião sincera. Min fazer tu pensar. E Min cantar. Vem o azul com os seus vídeos. Não, não, desliga isso. Pra encerrar, eu dei uma olhada no vídeo do Critical e achei o Cavaleiro Justiceiro na vida real. Não tinha como não mostrar pra vocês. Jovens, cuidado. A virilidade dessa máquina da pegação pode assustar os inexperientes. Eu pessoalmente fiquei traumatizado. E a razão por que isso fica retweetado e gostado tanto é porque ela é uma mulher atrativa. Que não agitou como uma pessoa bonita. O que é o que faz frustr... ...frustrated incels angry. Mikezão fazendo pontos bem lixo. Aquilo que a gente já passou por cima no começo do vídeo. Como nós somos... ...frustrados porque não Web namoramos no Minecraft. Que isso só aconteceu porque ela é Mina. A ganância e o fato dela tratar os inscritos igual a Valve e trata o TF2 não tem nada a ver? Claro que não. Vamos ser bem realistas aqui. Todo mundo sabe que esse cara só tá defendendo a Mina porque ele tem esperanças de ficar com ela algum dia. O próprio Mike não deve acreditar nas suas palavras. Sério. Não tem como defender essas atitudes. Nada justifica o que ela fez. Imagina só. Eu ativo o botão de membros no canal. E aí você tá vendo um vídeo todo tranquilão no seu notebook do Ben 10. Com o mousepad do Minecraft. E de repente eu apareço falando. Ei, peraí. Apenas 5 pessoas viraram membros? Como ousas não pagar pelo meu conteúdo lixo? Você não pode deixar de tomar todinho no recreio pra juntar dinheiro e me doar? Seu... Foi mal. Eu não consigo xingar os inscritos. Por isso ele ativa a sua carta mágica. Se você não concorda comigo, você é enxalzinho. Mas o que todo mundo quer saber. Como esse alfa se comporta diante da sua semideusa? Ei, tá tudo bem por aí, Mike? Parece que você teve um orgasmo. Fazia tempo que eu não vi uma interação tão vergonha alheia quanto essa. Acho que nem na escola a galera se comportava desse jeito. O cara tava fazendo um carinho bem esquisito nas costas da mina. Sei lá. Parece que ele tava tirando uma sujeira na roupa. E essa contorcida que ele dá no final? Qual sentimento humano isso deveria representar? Cringe? Infelizmente os meus circuitos estão desatualizados e não deu pra identificar. Mas basicamente é isso aí. Por favor, não ataquem as minas streamers. Mas também não defendam as minas streamers. A não ser que você queira ser igual ao Mike. Novamente, não são todas as garotas que se comportam dessa forma. Pra mim isso é meio que bom senso e todo mundo sabe disso. Mas infelizmente alguns ficam. Esses caras e os cavaleiros justiceiros da internet deveriam se dar as mãos e andar juntos. Porque eu não vejo nenhuma diferença entre os dois. De verdade. E como diria o lendário engenheiro. Não permita que algumas maçãs podres estraguem o resto. Ao invés disso, deixa o like no vídeo do azul. Sabe as palavras como sempre. Definitivamente eu não estou enrolando para atingir os 10 minutos ou algo parecido. Mas você pode me culpar? Eu tenho 7 filhos para alimentar. E agora eles apareceram com uma história esquisita de adotar um mascote? Pra que que eles querem isso? Já não basta ter um Super Nintendo pra se entreterem? Muito obrigado por assistirem. Não se esqueça de comentar aí embaixo sobre o que você quer que eu fale da próxima vez. E lembre-se. Um like igual a uma chance das pessoas não se comportarem que nem o Mike. É isso mesmo. Se cuidem. E até a próxima.